Fala galerinha normal, beleza? Aqui é o Pedro que é o Pedro Zero, bem-vindo a vez do canal Pedro Zero. Hoje é vlog de anúncio. React. Vai ter muito React. Vai ter muito Pedro Zero. Vai ter um monte de coisa e vai ter alguns games. Olha, quem é inscrito meu e que já vê canal de games, não comemora. Muito, tá? Vai ter... vai ser Pedro Joga. Tá? Não é Felipe Neto Joga, não. Não é uma cópia. Vai ter jogos completamente diferentes. Tipo, Deadwise. Eu vou jogar Deadwise em 3 que eu comprei o... Eu comprei headset com microfone. Caraca, velho. O bagulho vai ser insano. Tá, galera? E eu vou jogar com o meu amigo Lucas Filhos PP. Ou seja... Eu tô falando o nome dele porque eu vou jogar com ele mesmo, nem tem problema. Ele não sabe que eu vou gravar, mas eu vou falar que eu vou gravar. Tá, galera? Eu vou tentar o meu máximo que eu gravar pra vocês. Então... Deixa o like nesse vídeo. E vamos ver se em 2018 a gente consegue 60 ou 50 inscritos. Tá, galera? Está preso nos 40. Pelo amor de Deus. Vamos sair de 40. O que eu faço pra vocês? Cara, o conteúdo que eu posto é comida gigante. Eu não posso fazer comida gigante. Eu não entendi. Isso é triste. Putz, o meu canal não tem que ver. Eu sou. Eu não tenho que ter dinheiro pra sair. Eu f***. Os ruretti não... Não quase visualização. Agora eu vou reagir a vai malandra. E também vou reagir... Sabe qual ruretti se eu manifesto? Vai ser ruretti. Ah, Lucas Neto. Eu assisto ele. Só que aí... Eu vou ter meu... Eu sempre guardo minha opinião. Mas algumas coisas são... Não vou falar, né? Senão vai dar polêmica, né? Vocês entenderam a minha referência. Eu sou fã do cara. Nada contra. Sou instruído do canal dele. É só algumas coisas aí, né? Que já entra no negócio. Não tem nada contra esses mausmeros. Nada contra esses mausmeros. Tô ficando sufando o trabalho dos mausmeros. Enfim. Galera. Se bater. 5 likes. Próximo vídeo. Eu juro que eu vou tentar. Pelas galáxias do sistema solar do Claudio. Fazer uma série de alguma coisa pra vocês. Pronto. Falei. Ou... A gente vai trollar o Lucas. Que eu trollo ele toda hora em off. Agora eu vou trollar ele gravando, tá? Tchau. E desse vídeo eles estão a trollar, gente. O Lucas não pôde ver esse vídeo, cara. Tchau. Tchau.